PJ Pimpol Uau! Eu acabei de perceber. Nós detemos todos os caras maus todas as vezes. Tem razão. Já salvamos todos os tipos de dia de todas as formas possíveis. Até que somos bons com essa coisa de herói. Isso aí. E eu aposto que podemos até parar uma bola. Onde foi a bola de demolição? Uau! Ela simplesmente desapareceu. Isso não pode ser bom. É melhor checarmos isso. Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia da paz. É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corajita! Greg se torna... Lagartijo! Lagartijo! É! Cone se torna... Mimiga! Mimiga! Ele tem razão. Tem que existir algum tipo de pista. Para o felino móvel! Uou! Oh! Acho que encontramos. O que está acontecendo? Seja lá o que for, nós damos conta disso. Romeu! Eu imaginei. Ora, olá, PJ Pestes. Oh, isso aí. Por que a bola de demolição, Romeu? Acho que quis dizer pinball gigante. E desta vez, não tem como vocês me impedirem. É mesmo? Quer dizer, não é como se já não tivéssemos ouvido isso um zilhão de vezes? É. Não tem nada que você faça conosco que não possamos lidar. Boa sorte enquanto transforma a cidade na maior. Na pior. Na máquina de pinball mais destrutiva de todas. Então, será o fim do jogo para os PJ Pestes. Muito boa, mestre. A cidade inteira? Oh, oh. Não se preocupe. O que um pinball gigante vai fazer? Ah, você verá. Que comece o jogo. Vai ser preciso muito mais que uma bola de demolição para nos parar. Corujita, diminua a velocidade da bola com o seu vento. Vai ser moleza. Lagartixo, espera o meu sinal. Vento das asas de coruja. No dever feito. Eu vou tentar de novo. Vento das asas de coruja. Pessoal, eu preciso de uma ajudinha aqui. Vento das asas de coruja. Nós podemos lidar com qualquer coisa. Isso é muito divertido. Com certeza se superou, mestre. De fato. Não tem como aqueles PJs desajeitados me deterem dessa vez. Até parece. Observe isso. Super velocidade de gato. Oh, oh. Menino gato. Lagartixo, salve a estátua. Super músculo de lagarto. Viu só, Romeu? Nós podemos lidar com qualquer coisa. Por favor. Vai ser preciso um pouco mais que isso para me deter. Oh, oh. Por essa eu não esperava. Não se preocupe. Se nós a paramos uma vez, podemos fazer isso de novo facilmente. Ah. Eu não teria tanta certeza. Permitam-me apresentar a bola de demolição número dois. Relaxem, amigos. Nós damos conta. Mas deveríamos nos separar. Eu acho que eu posso parar aquilo com os meus super músculos de lagarto. Legal. E vamos atrás da outra bola de demolição. Corujita, me dá uma carona? Claro que sim. Agora eu me solte bem na bola de demolição. Cuidado. Muito bem. Muito bem. Uau. Ótima ideia. Enquanto eu vou separar essa, eu vou ajudar o lagartixo com a outra. Mestre, ele está parando a bola. Por isso, Juan. Essa não. Essa não. Essa não. Essa não. Muito bem, bola de pinball. Somos só nós dois. Vamos nos enroscar. Super músculo de lagarto. Ou melhor, super garra de lagarto. Lagartixo. Está tudo bem com você? Aham. Só estou um pouquinho tonto. Talvez estivéssemos errados sobre conseguir derrotar qualquer coisa. Uh, uma bola menos agora. Menino gato, cuidado. Cuidado. Bela tentativa, PJs. Mas vejam só isso. Eu pensei que tinham dito que davam conta de qualquer coisa. Uma bola era um desafio. Duas bolas? Encrenquem dobro. Mais três bolas? Hora de dizer adeus a tudo que vocês amam. PJ Pestes. Não! Acho que podemos ser subestimados, Romeu. Talvez. Mas heróis nunca desistem. Se ele quer jogar pinball, vamos mostrar o PJ Pinball. Vamos! Iniciar sequência de decolagem. Pronto! Ah! E nem pensem em tentar decolar, PJs. O meu robô já cuidou dessa opção. Ha! E lá se vai nossa escapatória. Tem razão. Nós não vamos escapar. Nós vamos jogar melhor que ele. Esperem só. Ha! Impacto em cinco, quatro, três! Espere! O que está acontecendo? Oh! 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 Gira o máximo, lagartixo. Não! Seus PJs irritantes! Isso! Bom, eles nunca vão parar as outras duas bolas. Tchauzinho, PJ Masks. Lagartixo, de novo. Gira o máximo. Vai demorar para alcançar a velocidade. Nós não temos tempo. As bolas estão se aproximando de nós. Lagartixo, afunde o QG. Entendido. Nos leve para baixo. Agora. Corujita, recolha as asas. Nós vamos para baixo da água. Agora vamos mandá-la no foguete. Decolar! Uh-oh! Não! Robô, rápido! Uma manobra passiva! Sim, mestre. Agora vamos mostrar para aqueles PJs exibidos que eles não são tão espertos. Robô, recolha a terceira bola de demolição e ative o estilingue do pinball. Como quiser, mestre. Se aqueles PJs acham que podem sair dessa decolando, eles estão muito enganados. Fogo! Ufa! Essa foi por pouco. Você pensou bem rápido, menino gato. Ah, pessoal, não olhem agora, mas de alguma forma tem uma bola de pinball vindo na nossa direção. Em cinco, quatro... Por acaso você não tem algum truque guardado na manga, ou tem? Lagartixo, acione os propulsores da força máxima. Corujita, mire-os na bola de demolição. Entendido. Agora mesmo. Fim do jogo. Isso! Isso! O meu plano era a prova de tolos. Esses PJs foram mais espertos que eu. De novo. Não é justo. Não é justo. Mestre. Mestre. Ah, não. Uau. O Romeo quase nos venceu. Isso porque pensamos poder dar conta de tudo. Nós podemos, só não podemos subestimar o tamanho do problema. Essa foi a última vez que fizemos isso. E essa foi a última vez que eu joguei pinball. Esse jogo é muito perigoso. É que louco. Mestre e Mestre pela vitória comemoramos, porque durante a noite, um dia só vamos! Pula-tron. Fizemos movimentos super incríveis ontem à noite, não fizemos? O meu mergulho pirueta foi bem legal. O meu desaparecimento de ponta cabeça foi bom. Como nós saberíamos, você estava invisível. Mesmo se tivéssemos visto o movimento do Greg, ele não seria tão legal quanto o meu mortal duplo pra trás. Bela aterrissagem, Conor. Cute-cute. Você está bem? Um pouco demais para aquele super movimento. Não foi minha culpa. Foi aquilo. É algum tipo de bolha saltitante. Nenhuma bolha me faz tropeçar e sai ilesa disso. Conor, só tropeçou. Não é nada demais. Quem deixou aquilo aqui vai descobrir o quanto eu sou super esta noite. Os PJ Masks já vão chegar. Tente adentro para o dia salvar. É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maia se torna... Porujita! A Maia se torna... Lagartixo! Conor se torna... Menino gato! Os PJ Masks! Boa! Uma trilha inteira daquilo! Vamos segui-la! É! Hora de ser super! O menino gato sempre cai em pé! Com bolha ou sim! Você sabe que é super! Não precisa criar caso por isso! Para o felino móvel! Elas vão por ali! É! Observem o menino gato usar a super velocidade de gato para salvar o dia! Nada pode detê-lo! Yahoo! Yeah! Que estranho! A trilha termina aqui! Como assim sumiu? Isso não pode ser! Como pode deixar isso acontecer? Desculpe, mestre! Pode parar aí, Romeu! Yahoo! Aham! Eu não fiz nada! É que alguém pegou a minha maior invenção! A minha máquina pula-pulante! A minha máquina pula-pulante! Deixe-me adivinhar! Ela deixa as coisas saltitantes? Não é só isso! Ela vai me ajudar a dominar o mundo! Ah, como? Bom, primeiro ela precisa ser encontrada! Eu fui roubado! Deixe isso comigo! Eu vou pegar o ladrão com o meu super salto de gato! Uou! Muita calminha, felino! Sabemos que está pronto para atacar, mas o importante é que encontremos essa máquina! E a devolvam para mim! Você não disse que ia dominar o mundo com ela? Eu procuro, então! Hã? Opening! Objeto pulante não identificado! É um ninja noturno! Lagartos Ocegantes! Ele está transformando o grude-grudente em grude-pulante! Continuem, ninja-linos mais alto! Muito bem! Agora eu vou pegar o ninja noturno! Espere, menino gato! Entregue essa máquina, ninja noturno! E por que eu faria isso? Vocês, PJ Masks, não viram o que eu estou planejando fazer com ela ainda! Mas primeiro, vamos jogar um joguinho de... Fiquem longe! Buscar o prédio para pegá-lo! Voltou para a luna, só direção, com o vento das minhas asas de coruja! Menino gato ao resgate! A super velocidade de gato vai salvar o dia! Uou! Uou! Bela aterrissagem, gatinho veloz! Aí está você! O que há de errado comigo? Como que sou eu que termino em cima de uma árvore? Fique calmo, tudo bem? Mas... Preciso ficar sério e mostrar meus super poderes de gato! Ha, ha, ha! Agora eu tenho equipe de vilões mais veloz e saltitante de todas! Fala sério, né, Ninja Noturno? Mas isso é sério! Os meus ninjalinos não são só saltitantes! Eles são ladrões saltitantes! Eles vão roubar o que eu quiser! Equipamentos de academia para ficarem mais fortes! Materiais de arte para eles pintarem quadros lindos de mim! Mas você disse que isso era sério! E os quadrinhos do Mestre Feng? Eu quero cada um deles! Continue roubando! Vocês, Piki Festes, nunca vão alcançá-los! Vou soprá-los para fora com o vento das minhas asas de coruja! Eu vou carregar todas as bolhas saltitantes com o meu super músculo de lagarto! É! Super músculo de lagarto! Vento das asas de coruja! Menino Gato Alves Gatilão! Ninguém leva os nossos quadrinhos! Eu sou tão super quanto eles são! Se ao menos essas coisas não estivessem no meu caminho... E se eu acrescentasse minha super velocidade de gato aos saltos? Esse seria um movimento incrível! Quem sabe o meu movimento mais super de todos! Super salto de gato! Isso! Uou! 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 Nós sabemos que você é super! Você não precisa provar! Me desculpem! Eu estava testando o meu novo movimento! Ele é super! Certo? Menino Gato! Não! Espere! Está rápido demais! Menino Gato! Eu te pego! Apenas esboações de merda! Isso é um PJ Pula Tron Isso é tudo por causa da minha máquina pula-pulante Eu sou um gênio Você pode ter inventado a máquina Mas na verdade eu que sou bom com planos mirabolantes Não tão bom quanto eu sou Agora devolva a minha máquina Não, eu sou tão bom em ser mal quanto você Você é só um ladrãozinho pequeno Não sou Quando terminar eu terei a maior coleção de revistas em quadrinhos da história Me devolva! Nunca! Essa invenção é minha! Admita, os meus super ninjalinos não podem ser vencidos O seu bando de mini-mins não são tão bons quanto o meu robô Mostra eles, robô! Sim! Agora eu posso acertar o resto da cidade Esse era o seu plano, mestre? É, era Esse era o meu plano o tempo todo Assim que todo mundo acordar e pôr o pé para fora Eles vão saltar para longe Então ninguém poderá me impedir e dominar o mundo Que bom que eu inventei botas super pesadas para nós ficarmos no chão Agora que comece o calça ao titante! Tome isso! E isso! Sabe, Ninja Noturno? Quando se trata de ser mau Eu sou incrível Eu sou impressionante Eu sou super impressionante Escutem eles Inacreditável Eles se parecem um pouco com você Você ficou tentando provar que você era super Apesar de já sabermos disso Vocês têm razão Me desculpem! Se você quiser ser super Trabalhe com a gente Está bem, está bem É a hora de ser um herói Hora de um movimento super legal Mas ele precisa ser perfeito Super pulo do gato Corujita, peito das asas de coruja Agora! Lagartijo, super garro de lagarto Estamos fora do pulatron Super velocidade de gato Oh, errou, 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 errou O que está acontecendo? Tiramos as botas dele Romeu, atrás de você Ei, me devolva isso Hã? Não! Peguei Socorro Vamos colocar no modo inverso Muito bem, lagartijo O que vocês acham da gente mandar essa máquina de encrenca em uma pequena viagem? Para o espaço! A minha máquina! Eu vou pensar em um plano para pegar vocês, PJ Masks! O seu plano não vai ser tão bom quanto o Mil Vai sim! Não vai! Vai sim! Não vai! Eu acho que eles nunca vão aprender Agora observem quanto o poderoso menino gato usa a sua super velocidade de gato para limpar todos os grutes em um tempo recorde Espere, tem um montão deles! E eles são grudentos Ah, na verdade, uma ajuda dos meus amigos cairia bem PJ Masks, pela vitória, comemoramos Porque durante a noite de um dia, nós vamos! PJ Robô O robô está em patrulha Sou a Robozete O robô está em patrulha Sou a Robozete Eu consegui! O que ele está fazendo dessa vez? A minha melhor invenção de todas! Ela... Não tem nada a ver com vocês, PJ Pestes Ele está fugindo! Eu não enxergo Um parafuso Uma rosca E eu nem consigo saber que peça é essa A melhor invenção dele de todas O que significa que é a invenção dele mais horrível de todas É bom, seja lá o que for Nós vamos rastreá-la E depois tirá-la de ação Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita! Quaggy se torna Lama 5! Como se torna Menino gato Os PJ Masks Lá está ele Para o felino móvel O que ele está fazendo? Olá! Olá! O Romeo fez isso? É mesmo uma invenção maneira Um mini-robô de última geração. Um mini-robô fofinho também. Por que o Romeo inventaria um robô que é legal? Isso não está certo. Ah, escuta isso. Escuta esses barulhinhos. Esses barulhinhos? Não! Agora não! Eu já disse! Espere! Eu ouvi alguma coisa. Ouvidos de gato. Esperem até eles caírem de amores e o levarem para o QG. Então eu usarei o controle do robô para que ele faça o que eu disser. É uma armadilha. O Romeo quer que o levemos para o QG. Depois ele assume o controle. E vai usá-lo para destruir o QG. Vision! Cuidado, Nessie! Não há robô, Zed. Você estragou tudo, lata de lixo! Recolha o mini-robô agora! Mas ele estava se divertindo. É, talvez. Esses robôs, eles têm uma mente própria. Foi por isso que eu instalei um controle neste robô. Ele faz o que eu digo. Senta! Levanta! Pula! Pula, pula, pula! Oh, pobrezinho. Finalmente o robô que eu controlo. Diferente deste balde de parafusos. Desculpe, mestre. Oi, sou a robô, Zed. Oi, é a última vez que eu confiei em você. Devemos subir ataque. Devemos subir ataque. Modo de defesa. Devemos subir ataque. Um robô que ele controla? Não se ele não estiver com o controle do robô. Ei, robozinho. Você quer brincar com a gente? Não! Volte aqui! Se ele quiser, ele vai. Até lá ele brinca com a gente. Não, meu mini robô. Meu plano está funcionando. Oi, sou a robô, Zed. Prontinho, seu novo lar. Ele parece mesmo gostar da gente. Ele pode nos ajudar no QG. Uau! Isso que é um lagarto brilhante. Gostei do treino de velocidade de gato. Está gostando de ver essas fotos, né? Ele nunca viu as coisas assim. A escola, o parque, o QG. É incrível, não é? Somos nós, saindo para salvar o dia. Ele é desboaçante. Ele gostou bastante dessa. E onde ele achou isso? Nos arquivos de memória do leitor de imagens? Ele não quer só nos ajudar. Ele quer ser um de nós. Ser um PJ robô. É o Romeu, inventando de novo. É algo grande. Melhor secarmos. Eu fico cuidando do PJ robô. Espere até esse super controle de robô ficar pronto. Eu vou controlar o mini robô de novo e eu o farei destruir o QG como planejei. Trabalhando! Duas vezes mais rápido! Devo obedecer aos seus comandos, mestre. Oi, sou a roba nerd. 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 Lagartício, o que está fazendo? Cadê o mini robô? PJ Coires especiais. Ele adora ficar aqui. Ele andou usando o leitor de imagens, checando os veículos, explorando o QG. Explorando o QG? E se o Romeu assumir o controle dele de novo? Não, nós temos o controle do robô. Ele construiu um novo. E é grande. Mas ele quer entrar para o nosso time. Quando aquela coisa ligar, ele não vai saber o que ele quer. Ele só vai fazer o que o Romeu disser, que vai ser destruir o QG. Destruir o QG? Se quisermos ficar com ele, precisamos nos livrar daquele controle. E se o Romeu conseguir assumir o controle dele? Podemos tentar recuperá-lo com isso. Um controle contra o outro? Melhor que nada. Vamos! Está bem, mas... Eu sei. O felino móvel não é legal? Seria bom mesmo ter o QG robô no nosso time. Você acha mesmo que o Romeu pode assumir o controle dele? Eu espero que não. Nós precisamos ter certeza de que o QG robô está do nosso lado. Lagartixas ofegantes! Isso é grande! Fique aqui, amiguinho. Muito bem, então. Menino gato, usa a velocidade de gato e... Mesmo não, ficou pronto! Ele vai... Controlar alguma coisa? Não, é só o bom e velho projetor de campo de força. Mas nós te ouvimos dizer que era um... Um super controle de robô? Fazia parte do plano. Assim como o meu mini robô. Tão fofo e adorável. Eu sabia que iriam querer ficar com ele. Então, eu construí um controle de mentirinha. Esperei vocês caírem na armadilha. Super monstros! Não fez efeito! Agora, onde eu estava? Ah, sim. Invadir o QG, destruí-lo. Lá, 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 lá. Oh, quase que eu me esqueço. Não, volte! Ele se foi, lagartixo. Me desculpe. Você teria sido o melhor PJ robô da história. Poderíamos ter salvado o dia. Sem corpo mole! Vocês viram aquilo? Ele está tentando resistir ao controle. Ele quer vir para o nosso time. Mesmo com o Romeo controlando ele. Isso, PJ robô! Vamos lá, PJ robô! Venha, por favor. É hora de... Não! Não! Ele não está fazendo o que eu quero. Atrás dele! Sim, mestre! Isso aí, PJ robô! Tchauzinho, Romeo! Atacar suas cabeças de metal! Não, eu também não quero ser controlado. Seja bom comigo. Para o QG, pessoal! Posso pelo menos fazer minha retirada? Só se pedir, por favor. Por favor? Sou a RoboVet. Eu sei! Eu pego vocês, PJ Masks! E pego você também, mini robô! Nos encontraremos de novo! Diz, eu tenho certeza. PJ robô, bem-vindo ao time! Porque durante a noite, o dia são robôs! Poderes PJ novos! Bip, 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 bip! Eu sou o PJ robô! Bip, bip! Será que isso tem significado? Eu acho que significa que ele te acha legal. Ah, eu acho que ele é legal também. Ele é o nosso novo PJ Masks! É ótimo que ele seja um de nós. Mas o que exatamente ele vai fazer? Ele é muito bom com máquinas. Ele faz uma pirueta robótica incrível! O que? Grude grudento! Ninja noturno! Isso nunca é bom! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... Corazita! Greg se torna... Lagartixo! Connor se torna... Menino gato! Os PJ Masks! Oi, PJ Robô! Belo giro! Você não pode tirar o giro felino móvel. Esse é o meu trabalho. Tentando coisas novas no leitor de imagem, né? Sem problema, amiguinho. Você chega lá. Super Camaleões! Você transformou o meu rádio em um projetor de vídeo. Ah, mas nós já temos nossos comunicadores. Temos mesmo. Câmbio! É, mas boa tentativa. Continue assim. Ah, vejam! Lá está o Ninja noturno! O que eles estão formando? Vamos descobrir. Para o felino móvel. Ah, PJ Robô? Benio, vamos pegar o planador coruja. Eu não consigo vê-los. Você consegue por aí, PJ Robô? Tá? Eu não consigo ver... Ah, tchau! 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 Ah! Tchau! 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 Olha, segurou-se! Nós vamos descer! Ha-ha-cha! 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 Estão melhorando. Foco, ninja-linos! Pare com isso! Seja lá o que for! Seja lá o que for? É a antiga arte dos dedos ninja. Estamos trabalhando os nossos poderes ninja. Podemos levitar e roubar qualquer prédio que quisermos. E eu quero este aqui. Leve o quê? Levitar, lagartício. Significa levantar. Ele vai levantar o prédio e vai levá-lo embora. Lagartixas ofegantes, que má notícia. Ah, isso vai ser moleza. Os seus dedos ninja-bobos não são páreos para os nossos poderes, ninja noturno. Super velocidade! Fora o que é isso! Super aderência de lagarto! Hã? O que é isso? Vigem robô! Ah! Ah! Hã? 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 Uou! Ah! Ele se move com uma ponteira Mais rápido que uma... Mesma? Menino gato, lagartijo, o que aconteceu? Fantástico! Os PJs estão sem poderes O que significa que eu posso fazer e pegar qualquer coisa Precisamos voltar para o QG Atrás deles! O restante de vocês pega em todos os prédios A cidade inteira! O PJ robô me ligou Ele estava fazendo alguma coisa com o leitor de imagem Tinha algum tipo de cristal Cristal? Eu nunca vi nada assim Talvez por isso que perdemos os nossos poderes Por causa de algo que... O PJ robô fez? Poxa! Talvez ele não esteja pronto para ser um PJ Mask O que vocês estão esperando? Peguem ele! Não tem como entrar Ele perdeu a força As portas não funcionam PJ robô! Espere, menino gato Ele tentou me ligar, se lembra? Seja lá o que estava fazendo Ele estava tentando ajudar Você acha? Uou! Ele está sempre tentando ajudar Ele tentou dirigir o felino móvel Ele tentou melhorar o meu rádio também Lagartixas ofegantes Não funcionou Deveríamos ter ajudado Ele só queria fazer parte da missão Pobre PJ robô Não foi culpa dele É, nós também não acertamos tudo sempre Acorda, rápido! PJ robô PJ robô Oi! A energia dele está muito baixa Ele acabou com a bateria dele para abrir a porta Ele se sacrificou para nos salvar Como um verdadeiro PJ Mask faria Pij robô Pelos bigodes de gato O que é aquilo? Esse aí é o cristal que eu vi mais cedo Está bem, não se preocupe Eu cuido disso Cuidado! Seja lá o que for Parece estar relacionado com os nossos poderes Eu não consigo Vamos tentar juntos Vamos conseguir Ainda somos os PJ Mask Todos nós Está acontecendo alguma coisa Os meus braços estão formigando Os meus também, Lagartixas Quanto mais eu empurro, mais forte fica Não desistam Menino gato Lá vai, bicho Corujita Que cristal é esse? Eu me sinto um tanto Incrível Eu também Ei, PJ robô Você se provou fiel hoje Pij Mask Que tal todos nós irmos mostrar ao Ninja Noturno Quem é que manda? O que? Eu tenho super listras de gato Uhul O que? Isso Super escudo de lagarto Eu sou invencível Super penas de coruja Eu não acredito O que foi tudo isso? Aquele cristal nos deu poderes novos, Lagartixo E eles são incríveis E tudo isso foi graças ao PJ Robô Eu pego vocês da próxima vez, PJ Maskes Isso! PJ Robô Noite Adentro para o Dia Noturno O que foi? E aí É um